Este ano a dupla Miss Tabau e a Liloca também estiveram em alta no programa das famílias mozambicanas. E fizeram aí uma performance juntos que as pessoas gostaram muito, as pessoas aplaudiram, dançaram. Aí veio o casal com esta música bonita, né? Que quando a fama acabar, será que você vai ficar comigo? E como é que há de ser? E foi realmente um momento único que você vai apreciar. Mr. DJ, solta o som. Vamos embora! Todo mundo com a mão em cima, se abra! Se eu voltar pra minha terra mais Ainda me amas Se eu perder toda fama Ainda me amas Se eu ficar sem dinheiro Ai Ainda me amas Ai, me fala só, é Me fala, amore Me fala, amore 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 Perdoa o som É que a vida é assim Amore, 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 amore É que a vida é assim Hoje a gente tem Amanhã não tem Hoje a gente pode Mas amanhã não pode Pantenia como aqui no mar Vão apanhar, ó Muito bom É que eu neste notes Gostosura que tanto vês Ainda vais-me amar Quer perder toda a postura Ainda vais-me amar Ainda vais-me amar Amor é, perdoa só É que a vida é assim Amor é, perdoa só É que a vida é assim Hoje aqui sou jovem Amanhã mais velha Será que sempre vais-me apreciar Se eu não tiver mais força Para te ajudar Será que sempre vais-me apoiar Amor é, amor é, amor é, amor é, amor é É que a vida é assim Ainda é como a Queenie Amor é, perdoa só Amor é, 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 amor é E a cagazã E tomou a cuxada Tu não é minha Ai, 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 ai 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém. Amém.